Oba, oba, oba Oba, oba, oba Ou mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Este samba tá limão E o que eu quero é sambar Este samba que é piso de maracatu É sambar de preto, velho Sambar de preto, duco Mais que nada Samba com o eixo tão legal Você não vai querer Eu cheguei no final Oba, oba, oba Oh, oh, oh Ai, 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 oh Oba, oba, oba Eu cheguei no final Legenda por Sônia Ruberti